Hoje eu vou trazer para vocês uma vídeo campainha da Arendt. Essa aqui ela é Wi-Fi, é compatível com a Alexa, com o Google Assistente e tem resolução de 3 megapixels, que seria ali o 2K. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes sobre esse produto para vocês. Fala galera! Antes então de eu falar sobre essa vídeo campainha, se é a primeira vez que está por aqui, já pensa em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue lá nas minhas redes sociais, que eu sempre estou mostrando coisas novas. Inclusive, eu já tinha mostrado um pouquinho dessa vídeo campainha lá no meu Instagram. E se já gostou, não esquece, deixe o seu like que você me ajuda muito. Vamos então aqui falar sobre a vídeo campainha da Arendt. O link para compra eu vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham interesse. E aí, a primeira coisa que eu bati o olho nesse produto e que me chamou a atenção é o acabamento, tá? Esses produtos da Arendt, eles têm uma qualidade muito boa de construção, tá? São produtos bonitos. Então, nesse aspecto, você pode ter certeza que você vai estar bem servido. Mas aqui, falando, né, sobre as especificações. Ela é um produto Wi-Fi 2.4 GHz. E aqui, sempre que você tocar a campainha, você vai ter a opção para ser notificado ali no seu telefone. Então, você vai poder atender essa campainha de qualquer lugar do mundo onde você esteja. E, além disso, ela também vai notificar, porque ela tem um módulo de campainha externa, mas eu já vou comentar sobre ele. A resolução da câmera, ela é de 3 megapixels, né, que é o famoso 2K. Então, isso vai te proporcionar uma imagem muito boa, uma qualidade de imagem muito boa. Também tem visão noturna, porque ela tem infravermelhos para fazer essa visualização à noite. E um outro detalhe interessante, tá? Que ela também tem aí um sensor de movimento que pega até 5 metros com ângulo de abertura de 110 graus. Falando um pouco mais sobre a lente, ela é de 3,2 milímetros com f2.0 e tem um FOV de 130 graus, né, que seria ali um ângulo de visão. Ela tem suporte a cartão de memória de até 256 GB e faz gravações utilizando ali o H.265, né, para a compressão desses dados. A instalação dela é muito simples, porque ela é um produto a bateria, tá, de 6.700 mAh, o que dá uma autonomia aí de aproximadamente 3 meses. Isso se a gente tocar a campainha 10 vezes ao dia. E aqui é o seguinte, assim que você toca a campainha, né, vai ser notificado no seu telefone, mas também ela vai tocar esse módulo interno que já acompanha o produto. Funciona com três pilhas do tipo AA, inclusive as pilhas já acompanham o produto. Aqui ele é uma sirene até bem alta, vamos dizer assim. Ela tem aqui a opção para você trocar vários tipos de melodias e também a opção para você aumentar e diminuir o volume dela. A campainha em si, ela também tem alto-falante, tá, inclusive o som dela é muito bom quando você toca. E também tem microfone para você conversar, porque ela tem áudio bidirecional. Então se você atender de fora da sua casa, além de você estar visualizando a imagem, né, você também vai poder conversar com a pessoa. Então aqui, ó, se eu pressionar... Tocou aqui e aqui. Deixa eu trocar mais uma vez o sino. O musiquinha, né? Ó, essa é boa para a festa junina, gente, ó. Mas aqui um detalhe é o seguinte, o som da videocampainha sempre vai ser o mesmo e, no caso, só a campainha interna que você consegue fazer essa alteração de som. Seria até legal se trocasse aqui também, né? Outro detalhe, ela é totalmente resistente à água. Isso eu sei que é algo que muita gente tem me perguntado, né? Então você pode colocar tranquilamente numa área externa, que ela vai funcionar numa boa. Aqui na parte inferior, ela tem um compartimento, inclusive vocês podem ver que ela tem essa borrachinha aqui até, por causa da proteção aí contra a água, né? E embaixo ela tem a opção para ligar e desligar a campainha, colocar o cartão microSD de até 256GB e a porta microUSB para fazer o carregamento da bateria. Ela tem essa placa que é fixada ali no seu portão, onde você for fazer a instalação. E aqui, então, você vai fazer o encaixe e na parte inferior, ela tem um parafuso do tipo estrela, que ele não solta, tá, gente? Mas ele já acompanha a chavinha para você retirar a campainha quando for necessário. Um detalhe, ela não funciona na plataforma Atuia, ela é uma plataforma independente, mas a gente também vai poder utilizar na Alexa para visualizar a imagem dessa videocampainha, porque ali ela funciona como se fosse uma câmera de segurança normal, tá, gente? Então, vamos no aplicativo que eu vou mostrar o funcionamento, vou colocar ela lá fora, claro, para a gente poder testar e ver como que é essa imagem e o que tem de recursos lá. Então, aqui, ela funciona no aplicativo da Arendt, tá? Não funciona na Atuia nem no Smart Life, é uma plataforma independente. Mas é o seguinte, eu já estou com a campainha instalada lá fora, então a gente vai visualizar daqui a pouquinho as imagens. Vou dar uma geral aqui no aplicativo. Primeiramente, a gente tem a opção aqui, ó, para visualização de várias câmeras, né, caso você tenha várias instaladas aqui no aplicativo, inclusive vocês podem ver que já detectou um movimento humano lá na porta de casa, né, passou agora há pouco uma moto, e aí já demonstra essa detecção de movimento dela. A gente tem a situação aqui de mensagens, você pode fazer o compartilhamento, registro de eventos que aconteceram lá, né, então eu posso vir aqui na campainha, e tem aqui, ó, detecção de movimento, detecção de movimento, você tem uma visita que seria quando alguém toca essa campainha. Aqui embaixo eu tenho criações de cenas, né, ou automações, mas só funciona com produtos da Avent, tá? Voltando então aqui, a gente tem a opção da campainha, eu vou abrir. Então essa é a imagem da rua aqui de casa, você tem a opção aqui para desabilitar o som, ou habilitar, lembrando que ela tem microfone, e tem alto-falante, inclusive o alto-falante é muito bom. Se eu apertar aqui, eu posso falar lá na rua, então quem for passar vai me ouvir agora nesse momento. Opção para você bater uma foto, fazer uma gravação de vídeo, ou então colocar aqui em tela cheia, né, que aí você já consegue ver como que a qualidade dessa imagem é boa, né, por ter ali 3 megapixels. Aqui na parte superior, né, logo acima da imagem aí da videocampainha, você tem ali o sinal Wi-Fi, o nível da sua bateria, e a resolução. No caso ela está em Ultra HD, mas você pode colocar em SD. Eu confesso que fez falta uma resolução HD, né, porque você pode colocar meio que no meio termo, nem a resolução muito alta, nem a resolução muito baixa. Aqui então eu tenho História, né, que é o histórico do que que tem aí de gravações. Se você tiver o plano contratado em Cloud, né, que é o armazenamento na nuvem, então você também pode acessar por aqui. Aqui em Album é tudo que você faz a captura, e tem aqui definições. Aqui tem as funções básicas, que seria o volume do alto-falante, ele já é bem alto, ele está em 70%, então dá para você chegar aí em 100. Mensagem de voz, então você pode gravar uma mensagem, vamos dizer que você não está em casa. E aí ele tocou várias e várias vezes, você manda gravar um áudio aqui, que a própria campainha vai responder automaticamente com essa mensagem que está gravada. Bem interessante também. Modo de visão noturna, automático, ligado ou desligado. gerenciamento de energia. Então aqui nesse momento ela está no modo de alimentação de bateria, e a bateria restante é 100%. E o módulo de campainha sem fio, que você vai configurar esse módulo aqui. Configurações de economia de energia, então você pode colocar aqui o tempo máximo de gravação, 10, 20 ou 30 segundos. Lembrando que conforme você aumenta esse tempo, você reduz a vida útil da bateria também. Configurações de alarme, então você tem aqui para receber as notificações, no caso de detecção de movimento, ele tem qual a sensibilidade dessa detecção de movimento, se ele vai fazer detecção de dia ou de noite, você pode selecionar só um horário, e tem aqui planos de alarme, que seria o quê? Você programa qual o início e fim que ela vai fazer detecção de movimento. Às vezes você não quer, por exemplo, aqui na minha frente, passar carro o dia inteiro. Então eu vou colocar que não tem detecção de movimento. E às vezes eu só coloco à noite. Aqui tem alarme tamper, que seria o quê? Sempre que você retirar ali da base, ela vai disparar um alarme, né, te notificando que alguém removeu a campainha ali da base. Então isso é bom para você também saber se alguém tentar às vezes arrombar, tentar retirar ela ali. E serviços de armazenamento em nuvem, que você pode fazer essa compra. Ele já vem com três meses gratuitos, mas você pode fazer essa contratação adicional. E qual é a versão do firmware? Inclusive ela até teve uma atualização assim que eu liguei ela a primeira vez. Então de informações aqui no aplicativo seria isso. Aqui na Alexa você vai adicionar a skill da própria arente. Então o quê que acontece? Assim que você faz a inclusão dessa skill, ela já vai aparecer aqui, ó, como uma câmera. Então tá aqui, ó, campainha. E aí no seu Echo Show você pode pedir para visualizar. Mostrar campainha. Tá fazendo o carregamento? Demora um pouquinho, tá? Eu percebi que tem um lag aí de até 10 segundos. Mas isso a gente sabe, né, que infelizmente é padrão aí na Alexa, no geral, de acontecer na maioria das câmeras, hoje que tem melhorado um pouco mais isso aí. Aqui no Google você vai vir adicionar configurações compatíveis com o Google e vai procurar aqui a arente também. E pronto. Então, em termos de aplicativo, seriam essas configurações, né, e a integração com os assistentes de voz. No caso do Home Assistant, ela não funciona, tá, porque não tem uma integração própria lá pro sistema, nem SmartFings, nem outros, tá? É uma plataforma independente, mas que funciona bem ali pra Alexa. Mas então, pessoal, o que que eu achei dessa vídeo campainha da arente? Primeiramente, como eu já comentei no início do vídeo, eu gostei muito e muito mesmo do visual do produto. Ele é muito bonito. Outro ponto positivo seria a resolução dela, né, de 3 megapixels. Outro ponto mais do que positivo pra ela é que ela é totalmente resistente à água, né, então isso é uma vantagem em relação a várias outras que eu trouxe aqui no canal. Mas o que que eu não gostei no produto? Primeiramente, e o que eu achei, assim, mais crítico é o compartimento, né, que a gente vai ter acesso a desligar a campainha, ao cartão micro SD. Então qualquer pessoa que chegar na porta da sua casa pode abrir aqui, desligar a vídeo campainha, retirar o seu cartão de memória, e isso é crítico, né? Então, poderia ter sido na parte traseira, porque a partir da hora que está encaixado ali na base, ninguém vai ter acesso. Quanto ao aplicativo, não é da plataforma Tui, eu sei que muita gente vai falar, poxa, poderia funcionar na Tui, ou poderia funcionar no Home Assistant, mas é um produto que é o seguinte, pra quem procura uma vídeo campainha com qualidade de imagem boa, resistente à água, que seja o Wi-Fi, que você possa atender de qualquer lugar, essa aqui está excelente, eu recomendo sim, que vale a pena, tá bom? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais, e tchau!